MÚSICA 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 Senhoras e senhores, mais um grande combate aqui na TV Nocaute, Walter Aires da Home Fighting Agora abrindo o card profissional da 8ª edição do evento, o Aranha que trouxe realmente uma grande torcida O Walter trouxe também só a galera, mas olha a torcida do Aranha veio em peso Você vê ali o Aranha no centro do Gage, tentando já ir para cima do Walter O Walter vai ali, vai estudando o Aranha, o Aranha vai para um lado, para o outro Tentou um jab ali, passou um cruzado também no vazio e agora foi bem Um low kicker na região da coxa, desconta também o Aranha Mais uma vez, vai chapando ali a parte inferior da coxa do Walter Aires Comecinho de luta, comecinho do 1º round, tentou mais uma vez ali o Aranha com cruzado Foi bem agora, esperto o Walter, vai tentando ali segurar Tentando pegar ali no tornozelo do Aranha Por enquanto, e agora vai tentando ali torcer o tornozelo do Aranha O Aranha vai virando de um lado para o outro para não deixar ali o Walter pegar Vai tentando, forçando o Walter A situação um pouco complicada neste momento para o Aranha Esquivou bem ali no direto do Walter Vai tentando um pegar ali o tornozelo do outro É curioso essa posição, porque realmente a defesa acaba sendo ataque aí nessa posição Nenhum dos dois está com uma posição muito boa, né? Eles estão pegando muito ali na panturrilha aí para finalizar Só se passar um mês e meio nessa posição aí Porque realmente não vai ter muita pressão O Aranha, ele está um pouquinho melhor nessa pegada Mas acredito que como o corner dele está ligando para ele Não compensa muito investir nessa situação É melhor ele levantar e tentar na trocação Porque ele estava realmente um pouquinho superior Apesar do contra-golpe que ele sofreu ali, né? Tinha um pouquinho mais de postura na parte em pé O Z fica ali e não resiste Bateu o Aranha, vitória do Walter Aires Os dois ficaram ali um puxando a perna do outro O encaixe não acertavam Até que o Walter foi lá e conseguiu no vacilo do Aranha Finalizar e vencer a luta É, rapaz, o Aranha vacilou Acabou perdendo num vacilo muito grande, né? Porque assim que o Walter puxou ali no calcanhar Já não tinha pegado ideal Então o certo seria o Aranha ali já tentar levantar Tentar pôr a sola do pé no chão E evitar a torção no tornozeiro Só que ele deu muito tempo para o Walter olhar Calcular e fazer todos os ajustes que precisou E aí quando puxou ali já tudo ajustado Não teve como, né? Teve que bater Uma bela vitória do Walter Que realmente calou uma grande torcida aqui no ginásio, né, Eduardo? É, bela vitória do Walter Aires da Homepite Teve ele ali comemorando bastante Vamos aí para o anúncio oficial agora MMA Batalha Championship Só aqui na TV Nocaute Vamos na parte Eu estou esquecendo de units do Rio Grande E em cima de cada uma A cela é preciso ada A nossa Uber E fãs Abertura